Aleluia, quando sente a presença de Deus neste lugar, levante a mão, Ele está neste lugar para curar, para curar, para libertar esta noite. Só abri o coração que o Espírito Santo de Deus vai te tocar, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Falaram o seu poder Sentir Sim, claro, meu Deus Faz milagres Acontecer Tudo isso prova sim Tudo isso Mostra como é grande O seu poder Cantarei, cantarei, me canto Para passar Ele te ordena Pode e não tema Crê em suas palavras Poderosa ação Não tenha medo Não se diga Se ele for contigo O milagre é certo O morto se levantar Quem altera o morto O morto se levanta Ele diz uma palavra E o inimigo cai Ele as importa Ou se tem concreto O que ele faz é certo E nunca se desvaz Não tenha medo Só a corrigida Que ele tem autoridade Em sua cor Se ele for contigo Ele é uma situação Na batalha Todo o inferno Estremece Quando ele aparece Porque sem o céu Ele é poderoso Para fazer o morto Resultar Poderoso Para fazer o cego Encerrar Poderoso Para fazer o fundo Agora ouvir E o mundo falar E o seu poder Sentir Faz Meu Deus Faz Eu creio Tudo isso mostra Tudo isso mostra Como é grande o seu poder Tudo isso mostra Sem tudo isso mostra Como é grande o seu poder É grande oração É grande o seu poder Não acha só Limitação É grande o seu poder É grande o seu poder Obrigado.